Vila Oculta da Folha, localizada no País do Fogo, a aldeia onde eu nasci e cresci. Lá eu já fui odiado, como também já fui amado. E hoje vai ser o meu último dia nessa vila. Não o último dia pra sempre, né? Mas eu vou ficar fora da vila por 3 anos, porque eu vou sair num longo treinamento com o Sábio Tarado. É, cara, pra quem não sabe, o Sábio Tarado, mais conhecido como Jiraya, é um dos Sunnins lendários. E eu não sei o porquê, mas ele é o meu mestre. E ele falou que amanhã vai ser o dia que a gente vai embora da vila, pois o meu treinamento vai ser tão intenso e tão pesado que eu não vou conseguir fazer ele dentro da vila de Konoha. É, pra vocês verem o nível do meu mestre, né? Bom, mas antes da gente sair da vila, ele prometeu me passar um treino pra eu ficar mais forte e também pra dar tempo de eu me despedir de todos os meus amigos. É, eu acho que um dia é o suficiente. Então é por isso que eu vou pegar todo o lamen que eu tenho aqui guardado, até porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem comer o lamen do Itiraco. Ai, cara, eu amo muito o Itiraco. Eu vou até falar com ele, porque ele vai ser a primeira pessoa que eu vou despedir. Até porque ele foi o meu primeiro amigo e a pessoa que me acolheu. Então nada mais justo ele ser a primeira pessoa que eu vou me despedir. Ô, vovô Itiraco. Então, cara, eu tenho uma notícia muito boa. Eu vou sair em treinamento com o sábio tarado, o mestre Jiraya, um dos Sunnins lendários. E por esse motivo eu vou ficar três anos fora da vila. Mas eu tô muito triste, pois é a minha comida favorita. Todo mundo sabe que é o seu lamen, é o melhor lamen do mundo. E eu também quero agradecer por ter me acolhido e por sempre me alimentar quando eu não tinha comida. Oh, Crazy. Eu não poderia deixar nunca uma criança como você com fome. E eu sei que você vai ser um menino com futuro brilhante. Então, muita sorte na sua jornada. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. E para demonstrar o meu apoio a você como ninja, receba o meu melhor lamen. Eu vou fazer com todo amor e carinho. Muito obrigado, Itiraco. O seu lamen estava maravilhoso, como sempre. Mas agora eu tenho que ir de encontro com o mestre Jiraya para treinar. Então, falou. Boa sorte, meu jovem. Ai, galera, eu já tô atrasado. O mestre Jiraya odeia atrasos. Então, eu preciso encontrar com ele no campo de treinamentos. Opa, mestre Jiraya. Desculpa o atraso. Mas e aí, meu bom. Qual vai ser o treinamento de hoje, seu velho tarado? Primeiramente, mais respeito com o seu mestre. Já cansei de falar isso. Mas vamos direto ao ponto. Eu não sei se sabe disso, mas o seu principal elemento é o vento. Por isso, seu Rasengan é muito forte. Então, antes da gente sair da vila, você tem que, no mínimo, saber controlar o elemento vento. Então, comece treinando a ativar seu jutsu de vento. Elemento vento? Como assim, cara? Como eu posso fazer isso? Apenas concentre seu chakra, pois vai sair naturalmente e tente sempre soltar aos poucos. Quando você dominar, iremos sair da vila. Ah, cara. Então, tá bom. Eu vou ficar treinando por aqui, elemento vento. Tá, eu sei que isso daqui é o elemento vento. Eu preciso carregar algo assim? Mas eu não consigo fazer nada. É, até porque eu ainda não sei controlar meu estilo vento. Então, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa pra conseguir controlar meu estilo vento. Mesmo sendo um trabalho muito difícil pro Crazy, ele treinou. E treinou sem parar. Até que veio o resultado. Ah! Uou, consegui! Oxi, consegui! Pela primeira vez eu consegui usar o elemento vento, cara. Eu consegui usar o elemento vento. Sabe, tarado? Você viu isso? Você viu isso? É claro que eu vi seu pirralho. Eu não sou cego. Vejo que você está pronto. Então, vá se despedir dos seus amigos, porque partiremos logo, logo. Nossa, cara. Você nunca tá num bom humor. Mas, beleza, sábio. Eu já vou me despedir de todos os meus amigos pra gente partir da vila e começar o meu treinamento pra eu me tornar o próximo Hokage. Tô certo! Tá, então agora eu só preciso encontrar com todos os meus amigos pra me despedir de cada um deles. Pois quando eu voltar, eu vou voltar mais forte. Forte o suficiente pra trazer o Inê de volta. Até porque nunca se deve abandonar um amigo. Mas antes de eu me despedir dos meus amigos, eu preciso pegar minha bolsa, né? Até porque não tem como eu viajar sem bolsa e... Oxi, tá. Quem é você? E aí? Prazer. Hitachi. E aí, amigo? Mano, o que você tá fazendo na minha casa, cara? Ué, eu sou seu fã. Você é meu fã, cara? Eu sei que eu sou um grande ninja, mas você é meu fã? Sim, eu sou seu fã. Ué, não posso? Ah, que da hora. Já que você é meu fã, eu posso te apresentar a vila? Não, 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 não. Pra quê, mano? É, porque você é meu fã, cara. Eu sou seu fã, mas não precisa, não precisa. Mas, ó, já sei. Você pode me apresentar, mas me conta um pouco sobre você. O que você acha? O que você acha? Se você é meu fã, você deveria saber tudo sobre mim. Bom, eu sou o Crazy Zumaki e eu sou o melhor ninja da Vila da Folha. Tanto que em apenas três meses como ninja, já sou um chunin, cara. Você é um chunin? Caraca, que legal, cara. É, eu sou um chunin. O que você acha? Ah, eu achei muito legal. Mas e sobre alguma... Na real, na real, eu vou falar aqui baixinho. Cara, tipo assim, eu não sou um chunin ainda, tá ligado? Eu sou um gaylin. Mas tudo indica que eu vou virar um chunin quando eu voltar pra vila. Ah, te falta ódio, talvez um pouquinho. Só um pouquinho. Não, não, não. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Não, 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 não. Não abre essa porta, calma. Meus amigos estão vindo aqui, cara. E aí, tropa? E aí, Crazy, de boa? Calma aí. Mano, pode falar. Saiu a notícia que você vai sair da vila, mano. Eu vim aqui, despedi, não sei se nem avisa. Meu Deus, também. Entra aí, Drogue. Eu já ia esse maluco aqui. Então, ele tava aqui na minha casa e ele falou que é meu fã e queria saber sobre mim, mano. Então eu tô conversando com ele, mas eu vou embora mesmo. Tá, você recebe qualquer pessoa assim nessa casa? Ah, se for meu amigo, claro que eu posso. Ele não é meu amigo. E você já fez amizade com ele num dia? É lógico. Oh, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, pera aí. Olha o olho dele. É verdade. Pera aí. Calma, calma, eu sou legal, mano. Eu tenho umas perguntas pra te fazer aqui, Caio. Não, você não tem cara de ser legal, não. Do nada, eu nunca te vi aqui, mano. Quem é você? E ele tem um jaringã, mano. Você é o Tifa? Calma, calma. Cadê o Inê? Quem é esse cara? Nem conhece o Brasil aí, meu nome é Itachi. Itachi? Tá. Aham. E o que você faz aqui? Tipo, nunca te vi aqui, cara. Não faz sentido você estar aqui. Eu não, só quero conversar com o Chris. Posso conversar com o Chris? Só um minuto? Não, 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 não. Não, não. Isso não tá certo. Pô, minha casa é meio pequena, tá com goteira. Vamos lá fora, mano. Não, pode ser que você já recebeu ele, pô. Deixa eu falar com ele. É, na real, ele tava na minha casa sentado aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou falar a verdade logo, mano. Meu Deus, vocês são muito chatos. Sério, eu não consigo superar vocês, não, mano. Vamos lá pra fora, vamos lá pra fora que eu converso. Vamos lá pra fora, é melhor. Beleza. O que você acha? Ô, Rony, como você é chunin, né, mano? Você tem que achar as coisas aí, cara. Então, né, por isso mesmo, cara. Primeiramente, você nem deveria ter recebido um cara desconhecido na sua casa. Apesar de você achar que ele é seu amigo, às vezes ele não pode ser, mano. Você fez amizade no cara que questão... Quanto tempo você conhece ele? Cara, eu cheguei em casa, ele tava sentado, mas cadê ele? Tá, e que hora que você chegou em casa, mano? Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Eu cheguei agora. Cadê ele? Ele tava aqui, nessa direção. Oxi. Ele tava em cima da árvore. Ele foi embora. Aí, Rony, você expulsou meu amigo. O que você tá fazendo aí, cara? Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá, fica aí, fica aí, ó. Um par de distância, mano. Tá, rapaz, eu vou apresentar pra vocês. Meu nome é Tachutirra, sou membro da Cato. Vim aqui na paz, querendo falar somente com o Crazy. Não tô atrás de briga, não temporariamente. Porém, eu acho que eu tô sentindo raiva de algumas pessoas aqui já. Enfim, só quero falar com o Crazy, só isso, mano. Só me dá um tempo pra falar com ele e acabou. Cara, o que que é a Cato? Não vai rolar, não vai rolar. Vai rolar sim, amigo. Não vai rolar. Você se explica direito, mano. Se não... Que isso? Por que você tá atacando? Você não era meu fã? Aí, ó. Seu amigo, Crazy, é seu amigo? Cara, o que que você tá fazendo, velho? Calma, vamos falar com vocês? Calma, calma, calma. Tá, tá. Fio água. O que que você quer? Calma aí. Por mandato, um dono amigo, um amigo meu, companheiro aí. Um amigo seu mandou você pra cá? Então, quem que é seu líder, cara? Manda logo o papo, cara. Não, não posso falar, não posso falar. E o que que você quer na Vila da Folha, mano? Eu quero a sua Tinturik, mano. Calma aí, você quer a minha Tinturik? O que que quer a minha Tinturik? O que eu quero, mano? Não posso? Mano, eu acho que não era a minha biju que você quer? De nada, cara. Eu só quero a sua biju, velho. Só isso que eu quero. Você quer... Eu só preciso disso. Mano, mas por que você quer a minha biju, cara? Não tem como... Mano, eu não quero, mano. Ela vai por bem ou por mal? Se ela sair de mim, eu morro, cara. É, mas enfim, vai me soltar por mal ou por bem, amigo? Mano, eu não vou te soltar nem por mal nem por bem. Você vai ficar preso aqui. Pô, é a sua vida, cara, se você depender de mim. Mano, eu acho que ele quer arrumar... Ei, vim correndo aí. É, você não vai arrumar briga com meus amigos, não, mano. Vou arranjar a briga assim, mano. Meu Deus, você tá muito chato. Você tá com fogo na minha casa, cara. Eu nem tenho casa, mano. Pô, apaga o fogo na minha casa. Esse é seu amigo? Esse é seu amigo? Mano, eu sei que não é hora de cobrar agora. Agora vamos resolver isso, mas depois eu vou te dar um puxão de orelha que você nunca viu na sua vida, cara. Mano, demorou. Eu vou tentar apagar o fogo na minha casa. Por que você tacou fogo na minha casa? Ô, nem tenho... O que é? Mano. Ai. Sai daqui, velho. Ô, ele tá acabando com a minha casa, mano. Crazy, eu tive uma ideia. Chama ele. Ele trata aí de você, né? Então, basicamente, se você chamar ele, ele tem que ir atrás de você. Eu tenho estratégia. Eu vou prender todo mundo. Olha ele aqui, olha ele aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aí, se você for homem, você vai vir pra cá. Usa pra prender, usa pra prender. Beleza. Ah, Drank, você prendeu nós, cara. Obrigado. Mas o que adianta você prender nós e ficar aí e prender eles também? Eu usei um jute errado, galera. Só pra ser muito, né? Véi, vai soltar. Ai, meu Deus, Drank. Valeu por isso, cara. Tô escapando, Rony. Vamos, vamos, vamos meter macho. Vamos meter macho. Cadê ele? Ele tá aqui ainda? Ô, seu otário. Mano, isso é muito chato. Ai, meu Deus. Galera, agora é minha especialidade, mano. Sobe daqui, velho. Cadê ele? Ele saiu. Ele deixou nós presos aqui, cara. É, literalmente, eu e o Itai Chuchiha. É, pronto. E agora? Drank, você vai ter que desfazer esse teu jutsu, cara. Você não aprendeu isso ainda? Não tem como desfazer, eu não sei ainda. Ai, cara. Como é que você quebrou? Ô, Crazy, quebra de novo, cara. Do jeito que você quebrou lá. Posso quebrar de novo? Quebra, quebra ligeiro, mano. Eu vou ter que usar toda a minha força. Bora, Crazy. Vamos aí. Nossa, mano. Não tem como escapar por baixo, mano. Cara, ele dá muito dano. Crazy, sai pelo lado, Crazy. Nossa, Crazy, você também é burrinho, hein? Eu não vi, cara. Mas já que ele saiu, meu parceiro Ita Chuchiha. Crazy, se fosse você, eu deixava ele pê-se e ficava porrada nele, mano. Ele tá cercado, mano. Olha só o meu jutsu. Boa, Crazy. Tira daqui, velho. É, não. Vê o meu também. Então. E aí, amigão? Vai dizer quem é seu líder? Por bem, por mal? Eu não vou ter nada mal, moleque. É muito chato, mano. Cala a boca, velho. Opa, acho que daí de dentro você não consegue acertar aqui fora, né? Então, né? Muito menos vocês, né? Inteligente pra isso, né? Ele saiu. Cara, esse cara não tem como, mano. E ele é muito forte, cara. Ele é muito forte, cara. Que isso? Aí, meu parceiro. Você vai falar, cara. Ô, quantos elementos esse cara tem, mano? Eu vou usar poison nele, Crazy. Pode usar, pode usar. Nossa, eu sou em mim, cara. Ô, Drank. Eu sou em mim também, velho. Você é louco. Meu Deus. Tá, esse cara tá fugindo ou o quê? Ele tá fugindo, só que... E aí, essa poison não passa nunca, não? Vai passar já, mano. Vêi, meu Deus, vocês são muito chatos, velho. Eu literalmente só quero a biju do Crazy. Só isso, mano. Eu acho que vai ser fácil. Cala a boca, mano. Ué, você não fala assim comigo, não, amiga. Que eu subo aí e te enche a porrada, viu? E é 3 contra 1. Você não tem chance, meu parceiro. Tá, mano. Eu sou Itachi o T. O que você vai fazer contra mim? Fala aí, mano. Acabar com você, seu otário. Nós já te deu uma cacetada agora, velho. Você quer tomar outra? Amigo, eu vou reforçar pra vocês. Eu vou reforçar pra vocês. Sou um membro da casa. O meu dono, meu chefe, mandou eu vir aqui somente atrás do Crazy, mano. Meu objetivo é a biju, só isso. Ah, você é tipo um cachorrinho, é isso? Ah, sim, sim, sim. Não tem só eu aqui, não, amigão. Tem outro amigo meu aqui também, parceiro. Então quer dizer que tem outro de você aqui também? Outro de mim, não. É impossível, né, amigo? Eu tenho um Itachi. Ah, você entendeu, seu otário. Tem outro membro da Akatsuki, né, mano? Você é muito idiota, velho. Então, tem outro membro da Akatsuki aqui na vila. Vocês vieram em busca da biju do Crazy. Por que que a gente usa aqui? Ufa, ufa. Bate essa menos burra aqui, né? Que legal. Menos burra o quê, seu otário? Vem aqui pra porrada. Mano, agora sem graça, velho. Crazy, vem lá comigo, mano. Nossa. Não, você não vai levar o Crazy nunca. Você não vai levar nós nunca, cara. Chegou a hora, rapaziada. Poder máximo, é agora. Bora. Rasengan! Punto Samirandário, hora de me retirar. Ah, cara. Agora eu vou deixar esse cara fugir, não, velho. Antes de tudo, vocês sabem quem é ele? Ele é um Akatsuki, os Nunkerins mais procurados do mundo todo. E por algum motivo, eles andam capturando as bestas de caudas. Poxa, você tem conhecimento sobre? É, cara, isso é bem esquisito. Ô, Rony, o que você acha sobre isso? Eu não sei nem o que dizer, né, mano? Eu só sei que... Esse aqui é seu sensei? É, ele é meu sensei, cara. Ele é um dos três Nunkerins lendários. Mano, mas não confia nesse cara aí, não. Ele tá te tirando... Como não, mano? Ele tá dormindo no meio da conversa, esse velho. Seu sensei é um dos três Nunkerins lendários, mano. Você não tem noção de como isso é muito louco, mano. Ô, o meu também tá sendo, mano. Calma aí, calma aí. Ele é um tarado. Ele é um tarado. Ah, é com você, né, mano? Você também deve ser, cara. Eu não sou um tarado. Suas crianças imbecis, vocês acham que eu não consigo ouvir essa conversa? E eu não sou um tarado. Já falei pra você parar de me chamar assim. Bom, Crazy, já passou da hora de você se despedir. É por isso que eu tenho que te levar para fora da vila, pois eles estão atrás de você e manter você na vila vai ser uma ameaça pra Konoha. Ai, galera, então eu acho que eu vou ter que ir embora. Ih, Crazy, eu acho que você vai ficar taradão também, hein? Eu não vou ficar tarado. Mas como a gente tá sem tempo, vocês conseguem se despedir do resto da galera de Konoha por mim? Sim. Pode deixar, cara. Ah, cara, eu sou uma ameaça pra vila, cara. Ah, não, pera, você não morreu ainda não, né? Brincadeira. Brincadeira. Tá, eu tô indo embora. Falou, galera. Valeu, se cuida aí, mano. Cara, eu vou ter que me cuidar, né? Porque eu acabei de descobrir que eu sou simplesmente a maior ameaça da vila e vou ter que ir embora. Você não é a maior ameaça da vila, Crazy. Você só é, tipo, muito feio, mas fora isso você... É, mano, você não tem nada demais. Dá um abraço aqui, cara. Mano, o meu sensei acabou de falar que eu sou a maior ameaça dessa vila e vocês querem falar que eu não sou, mano? Esse cara tá louco, esse cara tá louco. Ah, esse velhote não sai de nada não, mano. Ele só pensa em mulher, mano. Ah lá, quer me dar um tapia desses? Eu vou embora, galera. Eu acho que tá na hora. Eu encontro vocês... Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou deixar um presentão quando você voltar aí pra mim te confortar melhor, entendeu? Um presente? Ah, você vai gostar, moleque. É um negócio que você vinha vendo na casa de todo mundo. Você já deve saber mais ou menos o que quer. E qual vai ser meu presente? E você vai rachar comigo, moleque. Eu não vou pagar sozinho, não. Tá louco? É, mas eu acho que tá na hora de eu ir embora. Tchau, galera. É nóis, se cuida aí. Vocês também, se cuidem. E assim partiram da vila Crazy Uzumaki e Mestre Jiraya, pois eles tinham um longo treinamento pela frente. Agora você viu, jovem. É por esse motivo que você vai ter que treinar para ficar forte o suficiente para se defender sozinho. Nem vocês três eram páreo para aquele Nukenin e Nakatos que são todos daquele nível de poder pra pior. E por isso, a partir de hoje, sairemos da Vila da Folha, o lugar que você nasceu, viveu e cresceu para começar um treinamento intenso. O treinamento mais difícil de todos. Mas eu, o grande Jiraya, vou te tornar o ninja mais forte de todos. Então espero que você confie no meu treinamento e se dedique 100%. E assim saíram da Aldeia da Folha, Mestre Jiraya e Crazy, pois uma nova jornada está por vindo. Todas as marcas que ficaram pra trás irão refletir em nosso amanhã. Vou manter em meus olhos o fogo e a luz. As sombras do que um dia eu já fui insistem em querer me esconder da luz do sol e de todo o brilho da vida. Mas se eu trilhar um caminho com fé, uma resposta pode surgir. Vou continuar sem...